Olá, galerinha! Tudo bem? Hoje a Tia Luciana está aqui com uma atividade avaliativa, tá bom? Chama assim, ó, correspondência termo a termo. Muito bem! O que é isso que está aqui na mão da Tia Luciana? Quem sabe? São flores. Muito bem! Bem! E a Tia Luciana quer saber quantas flores tem aqui? Vocês já descobriram aí em casa? Quantas flores tem aqui? Vamos contar com a Tia Luciana? Uma, duas, três, quatro. Muito bem! Bem, agora a Tia Luciana quer saber, se tem quatro flores aqui, quantas flores eu tenho que pintar? Fácil, né? Tenho que pintar. Uma, duas, três, quatro. Muito bem! Ah, Tia Lu, vou pintar como? Pode pintar de giziceira, de lápis de cor. Só a canetinha é ruim, porque a canetinha acaba borrando, né? Às vezes acaba rasgando a folha. Pinta bem colorida. E aí, depois que vocês pintaram, eu quero saber quantos palitos eu preciso para colocar nas minhas flores. Será que eu preciso de dois? Será que eu preciso de três? Será que eu preciso de quatro? Será que eu preciso de cinco? Será que eu preciso de seis? Será que eu preciso de sete? E aí, quantos palitos eu preciso para colocar aqui, ó, nas flores? Conta para a Tia Luciana, ó, a gente vai pegar um palito para cada florzinha. Um palito para cada florzinha. Quantos palitos a Tia Luciana vai pegar? Hã? Muito bem! Quatro palitos, porque eu tenho que fazer quatro. Eu tenho quatro florzinhas. Agora, Tia Luciana, se você na casa... Vou falar uma coisa. Se a casa na casa de vocês, vocês não tiver palito para colocar, não tem problema. Vocês podem fazer também com lápis de cor. Certo? O caminho. Nós vamos fazer um para cada florzinha. E depois que vocês colarem os palitos, e aí vocês contam para a mamãe. Quantos palitos vocês colocaram nas florzinhas? Combinado?